O Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade se reuniu durante toda a manhã aqui no auditório da reitoria para discutir a adequação da lei das cotas à nossa realidade acadêmica. Eu estou com a professora, com a pró-reitora para assuntos acadêmicos, a professora Ana Cabral. Professora, quais as principais resoluções da reunião de hoje? Inicialmente que nós cumprimos a determinação da lei de cotas, do decreto e também da portaria do MEC. Ou seja, a gente adequou a resolução para que cada curso, em cada turno e em cada entrada tenha 12,5% de alunos com vagas reservadas se forem de escola pública, integralmente, e também para etnias preto, pardo e indígena, totalizando 62,40% para o estado de Pernambuco. E em relação às datas da segunda fase do vestibular desse ano? Então, a gente fará a segunda prova do vestibular pela COVEST em 13 e 14 de janeiro. E a inscrição, já tem alguma data? Não. A COVEST ainda vai se debruçar sobre isso para fazer um calendário atendendo as especificações da resolução. Para mais informações sobre as resoluções do Conselho, você pode acessar a Agência de Notícias da UFP. A COVEST ainda vai se debruçar sobre as resoluções do Conselho, você pode acessar a Agência de Notícias da UFP.